É abençoado, é abençoado, quem teme ao Senhor É abençoado, é abençoado, mesmo na prova vai adorando Seja curado agora, seja curado agora Em nome de Jesus, enfermidade vai embora Seja curado agora, seja curado agora Em nome de Jesus, enfermidade vai embora Tem um som esta igreja, pois aqui só tem vitória Tem um som esta igreja, pois aqui só tem vitória Tenha juntos descendo do céu, para nos cobrir de glória Uma virada de vitória vai acontecer Uma virada de vitória vai acontecer Eu declaro hoje sobre a tua vida Tem milagre chegando, pode receber Uma virada de vitória vai acontecer Uma virada de vitória vai acontecer Eu declaro hoje sobre a tua vida Tem milagre chegando, pode receber Elas são, colunas da igreja Elas são, estremece o inferno Quando põe os joelhos no chão Elas são, colunas da igreja Elas são, estremece o inferno Quando põe os joelhos no chão Pode dizer, nunca mais Lodebar Pode dizer, nunca mais Lodebar Varão de guerra já está neste lugar Abra a boca, irmão, começa a dar lugar Quando a glória é pra cima e a vitória vai descer Saia deste lugar, mergulhado no poder Mergulha, como o Ezequiel Mergulha, no azeite do céu Mergulha, nas águas do poder Porque hoje aqui, milagres vão acontecer Mergulha, como o Ezequiel Mergulha, no azeite do céu Mergulha, nas águas do poder Porque hoje aqui, milagres vão acontecer Esta é a história de amor Porque muitos não querem aceitar É a mais bela história de amor Isso o mundo não pode negar Foi uma declaração de amor Jesus de braços abertos na cruz Os mortes, a coroa de espinhos Não puderam impedir Que Ele provasse que o Seu amor Era maior por mim Deus pode abrir uma porta Pra você passar Deus pode abrir uma porta Pra você passar Creia, creia A terra é nova e montanha Pedra e areia Creia, creia A terra é nova e montanha Pedra e areia A trombeta soou O céu se abriu A igreja subiu Foi morar com Deus E os que ficaram Se desesperaram E os que subiram Os que conquistaram E os que lutaram Foi para o reino dos E vou receber Coroa de vitória O céu se ser Obrigado.